E passa mês, e passa ano, e o velho Hyundai Creta da geração antiga segue firme e forte no mercado. E os coreanos acabaram de colocar nas lojas a linha 2025 do valente modelo. Esta versão é a do SUV de primeira geração, lançada lá em 2016, que continuou na família, mesmo após o lançamento da segunda encarnação do modelo, lançado em 2021, que ficou muito mais arrojada e esportiva. Seus trunfos? Robustez mecânica comprovada, um estilo que embora defasado em relação ao restante da família, nem parece tão datado assim. Daqui a pouco são 10 anos em linha, uma prova que seus design e qualidade resistiram bem ao passar dos anos. Compare nas imagens o estilo do Creta Action com o da segunda geração. Tem gente que prefere o antigo. E você? Desconte aqui nos comentários. Será o último ano do modelo? Se as vendas continuarem boas, o Creta Action pode emplacar mais um ano de vida. Assista o vídeo até o final, que vamos mostrar tudo do subcoreano nessa nova linha. Preços, equipamentos e ficha técnica com todos os dados, para te ajudar na compra. O design, apesar dos anos de estrada, ainda agrada bastante. As linhas retilíneas e angulosas envelheceram muito bem, e como já dissemos, a que prefere esse estilo mais conservador, as do Creta de nova geração, que muitos consideram até extravagante. A frente é bem alta e reta, com faróis afilados que se unem a enorme grade trapezoidal, com frisos horizontais e moldura metalizada. O para-choques tem abaixo outra entrada de ar, contornada por uma moldura plástica sem pintura. Nas extremidades, ficam duas falsas entradas de ar, que abrigam as luzes de neblina, que são de série. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações, para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Na lateral do SUV tem muitos vincos, que reforçam o caráter parrudo do modelo. A linha de base da janela sobe suavemente, até encontrar a coluna traseira, e as caixas de rodas e soleira das portas, são emolduradas por espessas peças pretas, que aumentam visualmente sua distância do solo. As maçanetas e retrovisores, são pintadas na cor do carro, e no teto, há um rack integrado com acabamento metalizado. Rodas são de liga leve, com 16 polegadas, nada de calotas plásticas. É antigo, mas tem dignidade. Indo para a traseira, vemos um spoiler integrado, e as lanternas trapezoidais, que invadem a tampa do porta-malas. Para-choques tem uma grande porção em plástico preto, na parte inferior, e abrigam nos cantos, as lentes refletivas. Já o interior do Creta Action, é bem digno e bem acabado, embora sem luxo. Suas linhas já dão sinais de cansaço, com suas saídas de ar verticais, e instrumentos analógicos, auxiliados por uma pequena tela digital entre eles. Central multimídia? Aqui é um preço caro que se paga pelos anos de projeto. No painel do SUV coreano, só há um franciscano rádio Bluetooth. Mas para tentar compensar, o espaço é bem razoável, assim como o porta-malas que tem bons 431 litros. E a lista de equipamentos de série, até que é bem boa, viu? Apesar de somente dois airbags. Todo o Creta Action vem de série com os já citados, faróis de neblina, acendimento automático dos faróis, assistente de partida em rampa, ajuste de altura e profundidade do volante, piloto automático, sistema start-stop, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros. Como opcionais, temos somente as cores, que acrescentam mais uns dinheiros a esse valor. A Preto Onyx é a única não ter valor adicional cobrado. A Branco Atlas custa R$ 700 a mais na conta. A Prata Brisk, a Prata Sandy e a Cinza Silk tem R$ 1.600 somados ao valor do preço básico. O Creta Action mede 4,29m de comprimento, 1,78m de largura e 1,63m de altura. Para fazer uma comparação meio maliciosa, são 20cm a mais com o Fiat Pulse, por exemplo. Repare aqui nas imagens dos dois SUVs. E o que empurra o Creta Action? Bem, meus caros, o carro tem debaixo do capô o velho e confiável motor 1.6 flex aspirado de razoáveis 130cv, que só ele usa. Assim, ele faz o 0 a 100 em 12 segundos e atinge a máxima de 172km por hora. Ligado ao seu motor, o Creta usa uma transmissão automática de 6 marchas. Já os números de consumo de combustível são de 7,1km por litro na cidade e 8,1km na estrada, com etanol no tanque. Abastecido com gasolina, os números são de 10,1km por litro nas vias urbanas e 11,5km em rodovias. É, nada impressionante esses dados. A tecnologia do turbo, por exemplo, aqui se faz sentir. E quanto vale o Creta Action? Bem, meus caros, vendido em versão única, o SUV tem valor de etiqueta de cerca de 120.000 reais. E como já dissemos, são mais de 20.000 reais de diferença em relação ao novo Creta, que traz menos equipamento de fábrica, mas já usa um pequeno motor 1.0 turbo mais rápido e econômico. Veja aqui na nossa tabela todos os dados do novo, ou quase novo, Hyundai Creta Action 2025. O SUV coreano não é pra quem quer tecnologia nem estilo, mas é um carro bastante honesto, a um preço bem justo, embora faça falta nele alguns equipamentos. E aí, o que acharam do Creta Action 2024? Vale a pena pelo que custa, ou o preço é muito caro por um carro já defasado no mercado? Nos dê sua opinião aqui nos comentários. Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.